Bom dia, pessoal! Se estou com SD, saiu o edital, hein? Dessa vez da Agência Nacional de Mineração. São 40 vagas para o cargo de especialista em recursos minerais, com salário inicial de aproximadamente 10 mil reais. Para ingressar no cargo, é necessário ter formação em Geologia, Engenharia Geológica, Engenharia Hídrica, Engenharia de Minas, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental ou Engenharia Florestal. As inscrições vão do próximo dia 17 de dezembro até 10 de janeiro, no site da organizadora, que é o Sebrasp, e as provas estão previstas para abril de 2022. E se você se interessou por essa notícia e quiser saber mais, eu deixei o link da nossa matéria aqui na descrição. Até a próxima!